Não vai nada, nada, nada ... Todos os espíritos que vem me encarcraçamente imitará RIP FRI Sibibitatatata Urra! És a primeira a sorrir, és a primeira a cuidar És a primeira a amparar a queda Por entre os lençóis sonhando uma vida a dois Somos bandeira branca em tempos de guerra És a primeira a lastar e não desistir A primeira a ver-se na regra de que quem ama tem de o fazer por igual Somos tréguas em tempos de guerra Somos um do outro pro que der e vier Somos a posta galha em qualquer mal que quer E que se mete a colheres Somos marido e mulher Somos um pro que queres para nós e não deixamos de nos ser Mesmo quando sós e é assim que se quer Somos marido e mulher És a primeira a ralhar e a não aturar Sempre que te tiro do sério Dona do mistério de saber como tudo se faz Somos reimas em tempos de paz És a primeira a sonhar, a primeira a fazer-se à sorte Trocas-me as fotos, autogás e acordes Pedes o mundo enquanto a mim te dás Somos manhas em tempos de paz Somos um do outro pro que der e vier Somos a posta galha em qualquer mal que quer E que se mete a colheres Somos marido e mulher Somos um posto que coquemos para nós e não deixamos de nos ser Mesmo quando sós e é assim que se quer Somos marido e mulher Somos marido e mulher Somos marido e mulher E há-se guerra com paz E há-se guerra com paz E há-se guerra com paz Somos marido e mulher